Razão número um porque você entra nesses barcos furados, conhece esses caras que não tem nada a ver com você e entra nessas relações. Você está sendo escolhida e não está escolhendo, de acordo com os seus critérios. Você simplesmente está se encaixando nas histórias e na vida das pessoas. O que você precisa fazer é, primeiro, ter os seus próprios critérios, tá bem? Porque se você não tiver critério, adivinha o que vai acontecer? Qualquer um que passar na sua frente, que te chamar de linda, que falar que está com saudade, que mandar aquele oi sumida, você vai cair nas lábias dessa pessoa. Então, primeiro, é atitude. Você não tem atitude para escolher um homem, para abordar um homem, para falar com ele. E a segunda é mentalidade, está dentro da sua cabeça. Essa, a razão número dois, porque você não está encontrando os caras certos e, muito pelo contrário, você está atraindo e se conectando com os homens errados, é o desespero. Desespero. O medo. Medo de ficar sozinha, medo de nunca mais encontrar ninguém, de que ninguém mais te queira, medo de não ter filho, medo de não formar uma família. Desespero, porque o tempo está passando, porque todas as suas amigas estão casadas, porque as pessoas estão te cobrando e sempre te perguntam. E falam que você é exigente e falam que você vai ficar sozinha mesmo, se você continuar desse jeito. Falam que você é difícil de se relacionar. Você tem tanto medo, tanto trauma, tantas travas, que isso te impede de fazer o número um, que é se conectar, conversar, falar, flertar, ir atrás, seja lá o que for, mas está na sua mente. E se você não desbloquear esses medos, esses traumas, essas crenças negativas, esse monte de pensamento de que você não merece, de que ele é muito para você. Por que esse homem ia olhar para mim, gente? Imagina se ele está olhando para mim. Não é assim que acontece? Ou isso só aconteceu comigo? Eu sou a única alienígena que passei por isso, gente. E aí, o que a gente faz quando eu tenho tantos medos, traumas, bloqueios, sentimento de que eu não mereço, de que eu não sou capaz, de que eu não sou suficiente, de que eu não sou bonita? Isso é falta de autoestima. Isso é falta de você ser uma mulher segura, que não consegue seguir com a sua vida adiante para procurar a pessoa que vai priorizar você. Busque uma pessoa que vai priorizar você na vida dela. Porque relacionamento é isso. É um priorizando o outro o tempo todo. Mas o que vocês estão fazendo é priorizando o homem que está com você, mas ele não está priorizando você. E você está aceitando esse porco que ele te entrega. É como se você quisesse jantar uma comida muito especial e bem elaborada. Por exemplo, o que? O risoto. Você gostaria de comer um risoto elaborado, um risoto com cogumelos. Só que você está aceitando um pedaço de pão. Porque quando ele te dá um pedaço de pão, você fala, saciei, não estou com fome mais. E se você falar isso para um homem, por que você acha que ele vai te dar um risoto elaborado? Não vai. Não vai. É você que exige o risoto. Só que você está esperando, sentadinha, você recebe um pedaço de pão. E fala, obrigada, adorei, estou satisfeitíssima. Que delícia esse jantar que você me proporcionou. Você acha que alguém vai te dar um jantar melhor do que esse? Se quando você recebe um pão, você fica feliz, agradece? Então eu quero que você se torne mulheres seguras. E que você tenha a autoestima, a segurança, a confiança em você mesma. Para que você possa falar para os caras errados. Olha, não, a gente não vai continuar. Não, não vou sair com você. Não, não quero esse relacionamento. Não, isso aqui não serve para mim. Não vamos dar continuidade. É isso que eu desejo para você. Que você saiba falar não para as pessoas erradas. E olha, não é técnica de sedução. Não é jogar cabelo assim, ó. Que vai fazer você atrair o homem certo não, tá bom? É trabalhar dentro. É dentro de você. Porque se você não trabalha dentro, fora, é só reflexo. Se a questão número um, a razão número um é que você não está escolhendo e está simplesmente esperando as coisas acontecerem, eu quero te contar o seguinte. Para quem espera, para quem espera, muita atenção nisso aqui, tá? Largue o WhatsApp agora nesse momento. Feche as outras abas do seu computador. E preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Para quem está esperando, duas coisas vão acontecer. Nada ou aquilo que você não quer, tá? Ou nada vai acontecer se você está só esperando. Nada vai acontecer. Ou o que vai acontecer na sua vida não é aquilo que você sempre sonhou. E você vai ter que se contentar com pouco. Nunca aceite menos que você merece. E você vai ter que estar todas as abas do seu computador. Legenda por Sônia Ruberti